Gente, eu tô aqui sentada e esqueci, esses vídeos extras que vai entrar, eu não, alguns acho que eu não falei na entrada, então fica esse vídeo aqui, que eu de vez em quando vou estar liberando os vídeos extras aqui no canal, nos horários, eu não sei se vai ser 9, 10 horas da manhã, ou se vai ser de tarde, eu vou ver o horário que eu vou estar liberando pra vocês, mas sempre que der eu vou estar colocando um vídeo extra, e à noite, às 8h30, sempre tem vídeo normal aqui pra vocês, todos os dias, às 8h30 da noite, tá bom? E durante o dia, pode ser que eu libere esses vídeos extra com dicas, mostrar alguma coisa pra vocês, tá legal, meu povo? É isso, segue o vídeo aí pra vocês. Gente, vamos lá, vou dar uma dica pra vocês, aqueles vídeos extras do dia, esses vídeos extras do nosso dia, eu quero trazer dicas pra vocês, legais, pra vocês também reaproveitarem coisas, então vamos lá, que tem água, isso aqui eu aprendi com mamis, tá? Esse aqui é pão velho, tá vendo? Ó, tá bem, ó, pão velho. Quem quiser congelar pão, congela, aí tira o pão do seu freezer e faz esse mesmo processo. Molha a mão aqui, ó, molha a mão na água e passa assim, ó, em cima do pão, por todo ele, ó, só em cima. Dos lados, ó, tem aqui na pontinha também, só em cima. Aí vocês fazem isso com o pão que vocês vão comer. Congelado, gente, pode fazer a mesma coisa, não precisa esperar descongelar, só que é na hora de pôr no airfryer, eu vou aquecer no airfryer. Aí vocês deixam no mínimo dos mínimos, tipo 140, 145 graus, porque ele tá congelado. Aqui eu vou deixar no 160, porque essa airfryer é muito rápida, tá bom? Deixa eu posicionar vocês ali do lado da airfryer. Gente, um grande detalhe, a airfryer vem com essas duas gradinhas, eu acho legal ela, porque você pode assar que nem um frango aqui, uma batata embaixo, ou assar dois tipos de carne. E vem também o sexto, tá, mas eu não vou utilizar. Eu vou usar só uma gradinha. Tá legal? Gente, vocês fazem isso com qualquer frango, até em forninho elétrico. Aí eu vou colocar os pães que a gente passou, a água aqui, eu vou passar mais um pouquinho, porque demorei pra pegar o celular. Eu fui arrumar ali. Aí, gente, vocês vão ter pão quentinho todo dia, quem às vezes não mora perto de padaria, pode congelar, gente. Depois vocês fazem esse processo, né, tipo de manhã aí, pra vocês terem pão assim, quentinho na casa de vocês. Ou seja, eu vou deixar na grade baixa, não vou deixar na de cima. Aí, aqui eu vou ajustar a temperatura, que vocês não estão vendo nada, por sinal. Aqui, ó. Ó, eu desliguei, apertei. Apertei errado. Vamos lá, gente, de novo. Aqui eu vou ajustar a temperatura, porque eu vou deixar no 160, porque ela é muito rápida. Ó, aí a gente liga. Ali tem a luz, né, que acende ali, ó. Tá vendo? Deixando 160. Aí vocês vão controlando, gente, que é muito rápido, coisa de 3 minutos, 4 minutos, dependendo. Já tá pronto. Tá legal? Ó, você fica de olho, porque aí é que eu falo, o airfryer vai ser que nem forno. Vai de acordo com cada um. Aqui vocês podem diminuir o tempo, né, ó. Tá vendo? Eu deixo sempre no inicial, porque eu tô de olho, né. Mas vocês aí podem deixar, tipo, virar aquele botãozinho, geralmente, aí nas airfryer. Vocês podem pôr 4 minutinhos e fica de olho, tá? Até a pouco eu volto. Uma coisa, hein, conforme tá assando aqui, vai vindo um cheirão de pão. Parecendo padaria, que vocês não têm noção, ó lá. Vem, o pão é bom demais. Lembrar vocês, gente, que essa airfryer magnifiquei, arrematei na minha lojinha, tá? Se precisarem, só me deixar aqui nos comentários. Me chama no Insta ou me chama no e-mail também, que sempre fica aqui embaixo, que eu respondo vocês. Tá legal? Tá quase, gente. Olha aí, gente. Deslizando, são cheirinho. Meu Deus, vou pegar aqui, porque que tá pelante. Ó. Olha aqui, ó. Tá quente. Tá quente demais. Ó. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou levar lá na mesa. Vamos lá. Pézinho, como o mozinho fez. Pãozinho. Pãozinho bem chato, quentinho. Vai ser agora da padaria. Gente, ó. Tá vendo? Está quente, hein? Pode ser que o mozinho goste. Aqui não. Ó. Isso. Nossa. Ó, ó. A fumacinha dentro, ó. Olha a fumacinha. Agora, deixa eu virar aqui pra vocês. A manteiguinha derreta. Prende isso aqui com a minha mãe, gente. Eu falo. Só não... Mozinho, segura aqui pra mim um pouquinho. Só não tem pão quentinho todo dia em casa, quem não quiser. Né? Quem não quiser isso aqui, ó. Ó. Parece que é agora da padaria. Olha lá. A manteiguinha vai derretendo. Deve ser na manteiga margarina. Pois é, gente. É isso aí, ó. Olha lá. Vai derretendo. Olha isso. Deixa eu terminar. Passar aqui. O mozinho já tá ali arrumando o café dele. Lá. Se a pessoa aguarda pra comer o pão quentinho, assim, ó. Hum. Viu que canpa pão? Hum. Quentinho, gente. Acabou de sair do forno. Cadê a padaria? Padaria lá dentro. Hum, hum. Hum. Hum, amor. Só dica de passar água em cima do pão, gente. É tudo. Hum. Beijo pra minha mão. Hum. Hum. Maldade, né, gente? Eu sei. Hum. Essa dica eu tô falando no café da manhã, mas... Pode ser no café da tarde, à noite, sei lá, né? O mozinho que ele tá fazendo aqui, ó. Passou maionese. Olha lá, mostra aí. Agora ele vai pegar aquela salada que eu fiz lá de... Que vai no canal, não sei se já vai ter ido depois desse vídeo ainda. Aí ele vai comer um saladinho. No básico aqui, com a manteiga. Hum. Esse cafézinho. Hum. 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 Que croquezinha. Parece que saiu da padaria agora. Tá muito bom, hein, padeiro? Hum. É, sou eu aqui, tá? Não, padeiro fez, eu só escutei. Hum. 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 Aqui, gente, a gente não tem, quer dizer, tem um mercado ali, mas se você não quer ir todo dia na padaria, se você quiser ter o pão em casa ali, congela, né? Do jeito que ele vem, assim, no saquinho, vocês congelam. Pode por individual também. E aí, o que eu falei, faz esse processo aí, só que deixando numa temperatura mais baixa, porque ele tá congelado. O meu, que tava aqui em cima da mesa, é murchinho, tadinho, triste. Aí eu fiz isso. Ficou bom? Vou. Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo extra que vai entrar pra vocês aí. Que eu vou tentar fazer um vídeo extra durante uns dias aí, vai entrar de manhã, de tarde, não sei. Antes do vídeo da noite, lógico, a noite vai ter vídeo pra vocês às oito e meia normal, tá legal, meu povo? Se gostou, deixa o joinha, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com os amigos, segue a gente no Instagram, arroba, devem receitas. Se fizer, me marca lá que eu reposto. Pode gravar vídeozinho também, fazendo maldade pra nós, não tem problema não. Um dia todo, né? É, um beijo pra todos vocês, um dia mais que quer. Beijo, tchau. Fala. Maldade, mas... Tchau. Maldade, mas...